Salve meus irmãos, tudo na paz, com a graça de Deus que trazemos hoje mais um programa Parade Espiritual, com a presença do nosso irmão sacerdote Fernando Parada. E hoje nós vamos trazer um tema muito bacana para vocês que seria Oráculos. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. A palavra é sua, meu irmão. Olá, namastê pessoal, tudo bem com vocês? A divindade que habita em mim cumprimenta e saúda a divindade que está dentro de cada um de vocês. Muitas pessoas me perguntam o que é namastê? Isso é namastê. Eu gostaria de esclarecer hoje algumas coisas sobre oráculos. Eu desenvolvo vários tipos de oráculos, dos pujos até as runas, tarô, baralho cigano. Faz um tempo que eu mesmo estava desenvolvendo uma leitura com os deuses hindus, que eu tenho uma devoção muito grande, principalmente aos deuses, de trazer prosperidade, riqueza. Embora seja sacerdote de Umbanda, eu sou sacerdote de Uíca, eu pratico na medida do possível o hinduísmo, o budismo. Então eu pego tudo que tem de bom de cada religião e crio, co-crio essa Umbanda universal. Então eu gostaria de falar um pouquinho dos bujos. Eu não sou leitor de Erim de Logun, eu não sou sacerdote de Ifá. Eu tenho um método de Odum dos Odus, faço a minha leitura na primeira, ou então pelo Caramesso, na tradição que eu aprendi, pela experiência que eu tive no Candomblé, embora hoje eu toque Umbanda. Muitas pessoas me procuram, eu tenho uma intuição muito boa, independente do oráculo, eu sou uma pessoa intuitiva. Tenho Oxum comigo, mãe dos bujos, tenho uma visão, uma capacidade de interpretação muito boa, eu tenho que admitir isso para vocês. Só que muitas pessoas procuram os bujos pensando que é um método de adivinhação. E não necessariamente é isso. Quando você vai na África a um sacerdote de Ifá, ele vai fazer até algumas perguntas para você. Ele vai perguntar se você já passou por algumas experiências na sua vida, se já foi roubado, se já teve sangramento, se nasceu de irmão gêmeo, se a mãe morreu, várias questões e através disso ele tem mais de 250 Odus que eles têm lá e ele vai encontrando os seus Odus. Aqui no Brasil nós temos um método diferente que é através de uma numerologia e a partir dessa numerologia nós olhamos nos bujos o que o orixá está dizendo. Então quando você procura os bujos, na verdade você vai com algum tipo de problema para resolver, seja financeiro, emocional, para vendas, espiritual, saúde. Então muitas pessoas vão com essa finalidade. Então quando você busca uma informação específica do tipo vou casar com aquele rapaz, talvez seja mais interessante outros métodos de leitura. Eu já percebi que algumas pessoas eu não faço o método da Odologia, que é fazer perguntas para você para poder, como se fosse um médico. Um sacerdote de Ifá na África, ele é um médico, espiritual, mas ele é, ele cuida da tribo toda. Então ele vai fazer, eu gostaria de ser e não serei nessa encarnação. É muito difícil. Você tem que ser um doutor realmente para aprender. Todos os Itãs, são três Itãs, que são versos, em Iorubá, para cada Odulo, se não me engano são 52, é muito difícil. Então assim, cada um dentro do seu método. E eu acredito que o meu é muito preciso também. Mas eu não vou fazer perguntas para você. Eu vou em cima da numerologia, em cima dessa numerologia eu jogo os bujos, então o Exu me traz as respostas. Então, muitas vezes a pessoa para na minha frente, já aconteceu algumas vezes, a pessoa para e fica olhando. E é tipo, fala aí. Não é muito bem assim. É uma consulta. Você vai se consultar, que você tem alguma coisa a levantar da sua vida e resolver. De que forma podem ser feitas essas correções na sua vida? Banhos, orações, às vezes você tem algum problema de quesila, forexá, isso tem que ser corrigido, ebós. Então você procura os buzos para corrigir problemas. E muitas vezes a gente consegue, a não ser que seja uma sentença a pessoa passar por dificuldades, muitas vezes a gente consegue desobstruir e, inclusive, a distância. Como eu sempre digo, fazer um ebó à distância, desde que não sejam aqueles para a saúde, onde você passa no corpo, você acondimento, etc. É como se fosse uma oração que você faz à distância. Que os tempos modernos nos permitem hoje falar, inclusive pela internet. E é por isso que eu falo com vocês aqui, atendo pelo WhatsApp, praticamente a mesma coisa. É que nos tempos antigos, a pessoa ia até um babalaô, babalaô colocava um otar na sua mão, colocava o outro, o otar ainda coloca, o otar na sua mão. E muitas pessoas ali na hora da leitura, quero falar agora dos que não são tão sérios, tentam te convencer a empurrar alguma coisa a qualquer preço. Matança de bicho, como se bicho fosse a coisa mais importante. E eu digo para vocês, feitura de IAO, no candomblé, não existe registro histórico que precise da quantidade de matanças que se dá no Brasil. Parece que fazem isso por status. Aqui no Brasil se mata bode, se calça o bode com quatro galinhas, eu respeito, mas eu não pratico. Somente em troca de energia, caso a pessoa esteja doente. Aí a gente vai pedir ajuda das pessoas que são especializadas, inclusive. O axé de corte não é para todas as pessoas. Então não ache que um trabalho foi muito bem feito porque foi sacrificado uma galinha em cima. Não. Muitas vezes isso é feito de outras formas. Inclusive, eu sou praticante de santeria, também, além de tudo. E para leguar, se oferece peixe. Se coloca os pedidos dentro de uma, chamam de manteiga de coruto, que é o dendê, escrito num papel, e pacotinho colocado dentro de peixe. E oferece-se um peixe. Porque Cuba é uma ilha. Então o que eles têm de riqueza? Os peixes, é como o erinle, aqui é uma caça qualidade de Oxócio, Oxócio é o erinle, que é um caçador. Por exemplo, lá em Cuba eles têm peixes, eles têm coco, eles têm goiaba. Isso que se oferece é de chuva. Então não se assuste se a forma de culto for diferente. Então quando você busca os búzios, não se assuste. Se eu disser para você que não precisa fazer matança, mas não é um método de adivinhação. Claro, os orixás vão falar, eles vão dizer o que tem que ser dito, eles vão direcionar. Eu até pratico essa, mas não é sentar na frente e deixar ele falar, vamos ver se ele adivinha. Não é assim que funciona. É uma consulta, é como se você fosse até um médico. Então você vem até mim e eu faço uma leitura com todo o respeito, olhando suas energias, medindo, para poder fazer a interpretação. Mas é para falar sobre os mais variados assuntos, até mesmo, suas entidades, para quem é um bandista que às vezes tem dúvidas, a gente vê qual é o Ixu que está regendo, qual é a regência dos seus guias, etc. Tem muita gente que é perdida. E na Umbanda de hoje em dia, é uma crítica, desculpe. Em muito terreiro você chega, ou se é homem é filho de Ogum, ou se é mulher é filho de Mojá. Parece que não existem outros orixás. Então é dentro dessa filosofia dos demais orixás que devem ser valorizados, que aí sim os seus guias são muitas vezes revelados até nos búzios, porque a pessoa não tinha noção de quem era o orixá verdadeiro. Enfim, o método de búzios não é adivinhação cigana. A adivinhação cigana vem através do baralho normal que eu tenho, o tarô, eu leio o tarô, o baralho cigano, o tarô de Marcele, e também o tarô, tem o egípcio e o grego, que é o meu xodó, que eu tenho desde os 14 anos. Todo rasgadinho, todo velhinho, é o que tem mais axé. Aí sim, eu começo a falar de você, sem precisar que você fale muito. Eu preciso de um dado de nascimento, seu nome, fazer uma numerologia, e aí eu dou direcionamento. Aí nós desenvolvemos uma questão, aí sim, é um oráculo. Dois são, sendo que o primeiro você vai para resolver problemas, não para adivinhação. As cartas falam do advir, ele vai falar o que está propenso a acontecer. Mediante o que aconteceu, o que está acontecendo. Você é o senhor da sua vida, entendeu? Sendo que nos búzios, se ele diz, você vai ter um acidente, se você desviar no dia, na hora, no instante, não vai dar dia. Já aconteceu comigo de acontecer no dia. Mas eu posso te dar um período que você pode ficar de resguardo para evitar algum problema. É diferente. Existe fulltac, que é a leitura nórdica, através das nossas runas. Eu uso runas que vieram da Irlanda e são muito precisas também. Mas isso é para quem gosta mais do estudo dos deuses nórdicos, da cultura celta, de uica, magia natural. Também é um método muito interessante de adivinhação. E há algum tempo, quando eu comecei a estudar o hinduísmo, eu fiz um paralelo entre as cartas do tarô, numerologia e os deuses. E os deuses, eles têm que ser semelhanças. E tinha minhas cartas pessoais para representar cada deus, para fazer perguntas. E eu me deparei recentemente com um baralho muito interessante, que é o baralho dos deuses hindus, em que funciona da mesma forma, e eu gostaria de apresentar para vocês. Porque assim, a minha devoção a esses deuses, ela não para somente aqui. Ela continua no momento que eu estou ajudando vocês, através de ser o oráculo deles. Eu falo em nome de Ganesha, eu falo em nome de Shiva, eu falo em nome de Brahma. Quando eu faço a leitura, eu estou em conexão. Eu coloco flores em volta, incenso, me conecto, coloco meus mantras logo de manhã, já faço a intuação. E aí sim, é um outro método, e é mais uma das faces do Fernando. É uma religião que eu amo. Bom, eu até tinha combinado com o João, de fazer um teste, para que as pessoas soubessem como é que funciona esse método de baralho do tarô hindu. Perfeito. Você pediu para nós realizarmos uma pergunta genérica. Vamos ver como é que vai ficar a situação política do Brasil até o final desse ano, por exemplo. A situação política do Brasil, vamos lá. Corta a terceira carta. Um, dois, três. Ganesha. Gosto muito desse deus. O que eu tenho representado aqui, é o destruidor de todos os obstáculos, é o mais querido de todos os deuses, é aquele que deu o próprio marfim para que se escrevesse os devas. A forma de Ganesha dançando, é a forma mais auspiciosa. Destruição de todos os obstáculos, abertura de caminhos. É um deus que indica que o Brasil está agora lavando sua roupa suja. Tudo que tem de ruim e bom está aparecendo. E Ganesha vai passar por cima de tudo isso e romper as dificuldades. As pessoas não estão percebendo, mas estão passando por problemas financeiros grandes, porque estão ao mesmo tempo se esforçando. Ganesha é o deus que abre caminhos. Todo o comércio, todo o comércio na Índia, tem Ganesha, tem Lakshmi também. São deuses do comércio, do dinheiro, que abrem caminho para todas as questões. Aqui eu tenho a representação também de Vishnu, o deus da proteção. O Brasil, o que ele tem de vantagem, é um país de muita espiritualidade, é um país realmente pátria, de muitas religiões. E deus, Vishnu, é o deus mantenedor do próprio universo. Então, é como se o próprio deus, Vishnu, ele está o tempo todo mantendo a situação de forma serena. Não haverá guerras, não haverá nenhum tipo de revolta política entre as pessoas, mas sim transformações. Fala de muita transformação. Por quê? A verdade vos libertará. Aparece a carta do deus Agni, que é o deus do fogo. Não há nada que passe pelo fogo que não seja transformado. Tudo é feito, todas as oferendas, a Ganesha, a Vishnu, sempre se oferece o fogo, oferece a lamparina de fogo. Então, o fogo, ele transforma. E o Brasil está passando por essa transformação, vai ser grande, mas vai ser interessante para a limpeza. Nós estamos expurgando muitas coisas esse ano. Se quiser que eu faça uma ponte, ou ano de Ogum, Ogum cortando cabeças, Patakure, meu pai, ele está cortando os oris, as cabeças, que fazem mal o veneno da nação. Então, posso te garantir, Ganesha, Vishnu e Agni, estão aqui. Elemento fogo, ígneo, Agni, representa Ogum, nessa hora. Então, ele vem através do seu fogo, principalmente na irradiação de Shiroke, ou Ogum, Shiroke, como se conhece na Umbanda, ele vem transformar, ele é a lava do vulcão, ele é o calor, ele é o molde dessa nação que está saindo nesse segundo semestre. Ou seja, muita coisa está para acontecer. Verdade. Aparentemente, pelo que nossa política mostra, realmente, muita coisa ainda está para acontecer. E você falou dos búzios, você falou do seu oráculo novo, que é o oráculo hindu, e dos seus tarôs. Mas fala um pouco agora do oráculo de Exu também, Fernando. Oráculo de Exu. Eu tenho o meu, que eu desenvolvi a partir de mim, em que eu coloco 13 estátuas de Exu, que são todas cruzadas, eu tenho um pêndulo. Esse oráculo, normalmente, eu faço à noite, evito o sol, evito a luz do dia, em respeito ao Exu. E faço as perguntas, ou lançando as perguntas, e permito que são entidades que fazem parte da minha família espiritual. São 13 Exus que estão próximos a mim, me amparando, me ajudando, me dando sustentação. Eu lanço as perguntas, e esses Exus me respondem, através de um pêndulo, que eu coloco no meio, para girar, e é onde vêm as respostas. Muita gente que procura através desse oráculo, mas ele é bastante desgastante, eu confesso para vocês, que é como se eu estivesse incorporado. Não estou, mas estou encostado, meu ouvido, inclusive, ele faz pum, na hora que eu começo o oráculo, é como se ele estivesse incorporado, mas não estou, mas eu sinto a presença, e é como se eles conseguissem manipular a minha mente, através do pêndulo, e a resposta vem conforme o que eles querem dizer. É muito interessante. Muitas pessoas me procuram sobre esse oráculo de Exu, que eu mesmo desenvolvi. Isso é muito bacana. E temos também a mesa radiônica, que é um instrumento de cura. Algumas pessoas já me procuraram para fazer a mesa radiônica, pensando que é um instrumento oracular, divinatório, ele não é. Eu vou falar para vocês, mediante a sua energia, vou medir o seu corpo espiritual, mental, físico, vou fazer uma avaliação do que pode ser melhorado, quais são as ferramentas, às vezes eu vou utilizar ferramentas angélicas, a Cândido Miguel, Jofiel, Samuel, vou fazer ancoramento das energias da chamatrina. Existem várias ferramentas que podem ser acopladas à mesa, que já é básica, ela já tem seus instrumentos, e pode ser também expandida, através até mesmo de instrumentos físicos. O que é que eu fiz? Isto é um orgonite, é o xodó, eu faço com muito carinho essas orgonites, tem várias formas, nós estamos em forma de diamante, eu gosto muito da piramidal, porque ela concentra a energia, ela absorve, e ela reflete para o ambiente. Ela pega todos os orgônios que ela consegue produzir, e transforma o que tem de negativo, a energia negativa, ela passa a ser renovada, então isso aqui vai durar a vida inteira, ela é um casamento de metal, de cristal e resina, que tem fundo animal, resina vem de origem animal. Então, isso aqui sendo utilizado, conforme os estudiosos, como o William Harris, ele ensinou que o princípio da caixa de orgônio é o mesmo princípio da Orgonite, isso tem muita venda, mas é mais do que venda, é a energia que é trocada, a pessoa quando recebe isso aqui, ela recebe uma bênção, porque aquilo foi feito conforme a sua numerologia, conforme a sua energia, quando eu faço a sua mesa rádio da Orgonica, ou quando eu tenho os seus dados, eu sinto a sua energia, e aí eu vou colocar os cristais e metais necessários para trabalhar a sua energia, ou seja, cada uma tem a assinatura para você. Interessante, Fernando, mas muitas pessoas que procuram o conteúdo aqui da rádio, elas estão passando por momentos de dificuldades, que a partir do momento que você entende a dificuldade que ela está passando, ela vai pedir, como é que faz para fazer um trabalho, como é que faz para fazer um epó, e como é que se dá esse processo? Você, através do jogo de buzzes, você consegue ver o que está precisando ser feito, é isso? O buzzes, às vezes, indica alguma coisa que você possa fazer em um campo mais limitado. Por exemplo, eu já passei, olha, você deve fazer um padê, se você quiser eu faço para você, a moça falou, não, deixa que eu faço. O padê tem o seu método próprio, deve ser feito com a mão esquerda, ele deve ser feito concentrando, tem a hora certa para se fazer, ela fez errado, não funcionou. Então, os banhos, eu ensino para as pessoas, conforme os orixás, eu vou passar as ervas necessárias, não vou indicar uma erva que não pode ser colocada no ori da pessoa. Mas sim, eu ensino a cultuar, e se necessário, eu também faço os ebós. Se bem que não é qualquer ebó que qualquer pessoa pode fazer, viu gente? Existem alguns ebós, ligados aos otus, em que quando você tira essa energia negativa, ela sempre sobra algum rebote para o próprio sacerdote. Digamos, você tem o destino de ser pobre. O Búzio disse que está autorizado manipular a energia do Obará, que é o da riqueza, mas o do Obará, Obará foi o mais pobre de todos. Quando eu manipulo a energia dele, ele se sente, inclusive, ofendido e comprado. Então eu tenho que agradar o Obará e também me limpar energeticamente. Por isso que alguns rebotes têm preços diferenciados. Os ebós, para... São destinos, cada odu é um destino. Obará, osá, oxê, mirossum. Esses são os biodi. Esses odus, eles são mais complicados. Embora tenham até o seu feitio simplificado, manipular essa energia, significar manipular saúde, manipular dinheiro, manipular situação de saúde mesmo, que às vezes a pessoa, ela tende a ficar sempre doente. Se eu tiro aquela negatividade de você, eu tenho que despachar isso para que não pegue em mim. Entendeu? Então não é qualquer pessoa que tem mão para despachar alguns, tirar alguns ebós, principalmente os ebós ligados aos odus. Mas sim, é possível fazer, eu faço. Perfeito, Fernando. E quem quiser entrar em contato com você para fazer um oráculo, para pedir auxílio quanto a alguma necessidade, como é que faz? Passa o seu zap aí para a gente. Estou atendendo no WhatsApp 11 95379 1530. Repetindo, 11 95379 1530. Manda um zap para mim, se eu não atender na hora, porque eu estou atendendo alguém, e assim que possível eu vou responder para você. Perfeito. E alguma coisa mais que você queira colocar, meu irmão? Eu acho que é isso. Eu acho que conseguimos abranger bem para definir exatamente para as pessoas para que serve cada um dos métodos. E todos eles são muito bons, mesmo porque eu pratico todos eles. Tá certo. Meus irmãos, muito obrigado por nos acompanharem até agora. Se vocês acharem que precisam de ajuda, entre em contato com o sacerdote Fernando Parada e seguimos em frente. Muita paz e muito axé. Namastê. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto